Alô, alô, malta! Bom dia, bom dia! Já estou com a minha roupa de ginásio porque já fui treinar, já fiz o meu treinozinho do dia e agora queria fazer aqui um pequeno unboxing convosco porque recebi um presente para a Lusita. Desta vez o unboxing não é comigo, é com a minha Lusita. E eu queria muito partilhar isto convosco porque para quem tem animais em casa, para quem tem cães, gatos também, eu acho que esta é uma marca que vale super, super a pena vocês conhecerem. Eu agora ando muito desta de conhecer marcas portuguesas novas, bem, este meu cabelo, Jesus. Conhecer marcas portuguesas novas e marcas que, não sei, tenham uma outra atenção, que sejam feitas manualmente, que tenham outro tipo de valores. Talvez seja porque eu também estou em vias de lançar a minha marca, mas acredito que este tipo de coisas fazem uma diferença gigante para o consumidor, para o momento em que nós efetivamente recebemos mesmo a nossa encomendazinha em casa. Esta semana foi um bocado estranha, foi um bocado atípica porque, sei lá, parece que gravei muito pouco e parece que fiz imensa coisa, mas também é a minha culpa porque muitas vezes eu não tenho bateria na câmera, claramente tenho que comprar uma segunda bateria, mas para além disto, sei lá, os dias passaram muito, muito rápido e e, de repente, eu já vou outra vez de férias, mas como é que eu ia dizer, eu sinto que realmente passou muito rápido estas últimas duas semanas e que fiz imensa coisa que, por acaso, por um lado, não consegui partilhar connosco, mas, por outro lado, que foi tão rápido que nem eu mesma dei por isso. Mas, bom, isto não podia passar em branco e, portanto, vamos lá, que eu quero gostar de um unboxing convosco para vos mostrar, não é que eu os posso causar. Então, a marca chama-se Paui, deixa-me aqui ver, depois vem assim, opa, que amor, eu gosto muito do slogan e do lettering, do lettering também, do slogan, mas do tom da marca, a forma engraçada como ela escolheu falar sobre a marca, que ela fala, na Paui é tudo feito à pata, que é para os nossos, para tudo, não é? É tudo feito à pata e com muito amor e é realmente com muito amor, eu conheço a Matilde, ela é muito querida e, pá, merece realmente aqui muito apoio por parte da comunidade, porque tudo o que ela faz a nível digital tem muita qualidade e dedica-se mesmo muito a esta marca, portanto, eu acho que realmente é uma marca que vale a pena conhecer e que eu acho que vocês vão gostar. Pois, então, o que é que eu pedi para a minha luzita? Isto não é, pá, digam lá que isto não é muito fofinho, não tem como vocês dizerem que isto não é fofinho. A luz, só aqui uma parte, desde que eu encontrei a luz na rua, desde que eu a trouxe para a minha casa, desde o primeiro momento em que eu a encontrei, ela sempre usou a mesma coleira e isto já lá vão muitos anos e foi esta coleira. Eu lembro-me que quando eu comprei esta coleira, eu estava a gravar a peça de teatro Felizmente ao Luar e na peça Felizmente ao Luar havia a saia verde, que eu acho que era da Matilde, não era? Eu não me lembro da personagem. E a saia verde representava nessa peça a esperança. E, portanto, não sei porquê, naquela fase, quando eu encontrei a luz, coitadinha, em péssimo estado na rua, e levei-a comigo para a minha casa, eu associei logo, pá, que a cor que simbolizaria aquela cadela seria o verde. Pronto. E desde então, esta foi a coleira, que já dura muitos anos e que até hoje a acompanha. Mas, olha, chegou a altura, ela teve que ser operada aqui a um quistozinho que ela tinha num ano passado e desde então ela deixou de poder usar a coleira, então teve que passar a usar peitorais para não fazer pressão aqui. E eu encontrei um peitoral que tinha mais ou menos a mesma cor que a coleira, mas, pá, não lhe assenta tão bem e, pronto, depois reparei que a Matilde começou a fazer esta marca, a Paui, e que fazia peitorais muito engraçados e disse, olha, nem a tarde nem a sexta é agora. E, olha, não fui meia medida, foi assim à grande, pumba, rosa às bolinhas, de uma cor super sóbria para um rosa, mas acho que é muito fofinho. E fica super bem, assenta muito bem nela, tem imensa qualidade. Mandei vir o rosa, este, e depois faz conjunto com a coleira, vamos ver, faz conjuntinho com a coleira, e mandei vir o verde, porque o verde é a cor da luzita, não é? Então mandei vir este verde, que é assim, tem este padrão super giro, super primaveril, não é? Super primavera, mas que eu acho que fica super bem na cor dela, isto fica muito bem no tom castanho do pelo dela, e pronto, e a parte de trás também é assim, e é super durável, dá para lavar a que é perfeito, é bom para a chuva, isto é a parte que fica no peito, e isto é a parte que fica em cima, portanto, ela veste isto assim, fica aqui com a cabeça, não é? Para quem não tenha uma perceção, e o corpo dela fica aqui dentro, pronto. E assim, não faz pressão aqui, e ao mesmo tempo fica bonitinha, fica vestida. E isto também comprei com a coleira, vocês podem comprar tudo a parte, não tem necessariamente que comprar os conjuntos, eu é que, pronto, prefiro comprar um conjunto, porque acho que é mais bonito. E pronto, malta, e é isto, estes foram os miminhos para a luzita, fome, isso tem que levá-la à rua, que ela já está a chorar, mas antes disso, vou só comer, ui, vou só comer qualquer coisa rápida, que o meu querido já fez para mim, um amoroso, minha dieta, como vocês sabem, que está ainda muito restritiva, mas vou comer aqui uma saladinha bem reforçada, com ovo, com muitas leguminosas, leve, ótimo, e serve perfeitamente para o meu propósito do almoço rápido, que eu tenho que me despachar, que ainda tenho que ir aos Correios, está um dia maravilhoso, olha para isto, azulinho, 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 perfeito. Bom, vou comer rápido, qualquer coisa, e depois, e depois sigo, né, tenho que seguir a minha viagem, que hoje vai ser um dia em tanto, ainda tenho que ir gravar a Lisboa, vou gravar, e ainda tenho que ter uma reunião à tarde, ainda tenho que fazer algumas compras, mas ainda tenho que preparar a minha viagem para o meu próximo destino, ainda tenho que fazer a minha mala, portanto, ainda tenho muita coisa, até este dia acabar. Bom, e é isso, maltinha, vou comer, tá? E a minha cara de tubiléia está qualquer coisa, mas, o que queres? Queres ir à rua, não é, Luzita? A mami tem que levar a minha Luzita à rua. Tem, não tem? Tem, sim, senhor, tem, sim, senhor, bom, tem razão. Deixa só a mami comer, tá bem? E já vamos. Vem, como eu saio aqui. Esta noite a lua pode parar de brilhar, se amanhã o sol não nascer, eu não vou ligar. A terra pode decidir parar de girar, e o mar desaparecer. Olá, malta! E olha, ainda fui gravar, acabei de sair agora das gravações, fui gravar umas locuçõezinhas e agora vou ao Colombo, preciso de comprar umas coisinhas para a viagem de amanhã. Se calhar, eventualmente, umas sabrinas ou assim, mas tem que comprar, e por isso vou dar um saltinho no shopping, fazer estas comprinhas, e depois aí sim, vou para casa, que ainda tenho que editar o vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Eu acho que ela é real! É verdadeira, é linda! Muito cheiro. Lindíssima esta mesa. Uau. Isto parece-me uma arma, exatamente, é uma arma. Que linda. Lindíssima. E aí malta de volta a casa. Já cheguei, comprei tudo aquilo que precisava e agora vou comer o meu Ori. Minha comida favorita que é este. Yakisoba. Isto é o melhor restaurante do Colombo, na minha humilde opinião. E que tem pratos tipo asiáticos. E este é claramente o meu favorito que é o Yakisoba de camarão. Hum. Hum. Minha, 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 meu Delicious. E para o meu querido, comprei um carilzinho. Que também é maravilhoso. E para a Luzita, comprem um eijinho. Não há nada para ti. Nada para ti. É. Ok. Então, como eu vou fazer isso aqui? Não há nada para mim. Eu vou ver. E aí? os equipamentos que se encontrem ligados aos seus sistemas e redes. Monitorizar e analisar os equipamentos que se encontrem ligados aos seus sistemas e redes. É que aos seus sistemas, mas está certo, mas está bem, aos seus sistemas. Monitorizar e analisar os equipamentos que se encontrem ligados aos seus sistemas. Monitorizar e analisar os equipamentos que se encontrem ligados aos seus sistemas e redes. Ficou mais limpo, não ficou? Desculpa. É tchau. Ficou mais limpo. Ficou mais limpo. Ficou mais limpo.